Renato, o senhor administra um Estado e, politicamente, o senhor é um adversário do presidente Lula, um adversário muito forte. Isso prejudica a sua gestão? O senhor está sendo discriminado? O Santa Catarina é um Estado que os governos federais nunca deram tanta atenção, porque a gente se vira meio sozinho. Então, quando se sobrar alguma coisa na capital federal, ninguém vai lembrar de Santa Catarina de pronto. Por isso que a nossa bancada é resiliente, é luta, se articula, é bem unida, para que a gente tenha muitas obras lá em Santa Catarina que a gente precisa terminar, que são as nossas BRs. São obras de infraestrutura que passa ano e vai ano e elas não terminam. São federais? São federais. BR-116, 280, 282, que cortam Santa Catarina, 470, 282, que precisam ser terminadas. E a gente vai pouquinho por pouquinho e vai indo e vai indo. Agora, o governo atual diz que tem 1 bilhão e 300 para aplicar. O tempo do nosso governo, do presidente Bolsonaro e o ministro Tarcísio, tinha 6 bilhões para gastar na infraestrutura do Brasil inteiro. O governo atual saiu com 22 bilhões quando foi aprovada a quebra do teto de gasto, aquela PEC da transição. Então, eu fiquei esperançoso que eles anunciaram a aplicação de 1 bilhão e 300. Eu estou torcendo que isso aconteça para que a gente termine a 280, a 470 até onde der. Enfim, todos os corredores que levam para os portos e para os grandes centros. A produção do nosso interior de Santa Catarina é muito forte.